Vem, vem, vem me tiro certo em mim Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar também Este é o endereço onde a cantora Anitta levou um grande susto É o condomínio onde a artista mora, fica aqui na Barra da Tijuca E é um dos mais caros do Rio de Janeiro Anitta mudou-se recentemente para o imóvel E dizem que a cantora pagou 12 milhões de reais pela casa A gente percebe logo aqui na entrada do condomínio Que há um reforço na segurança Mas um fã da cantora conseguiu driblar todo esse esquema Fingiu ser um funcionário para ter acesso ao local E conseguiu, foi direto em direção à casa da artista Segundo a assessoria de imprensa da Anitta Esse fã, um jovem de aproximadamente 25 anos Veio do sul do país para conhecer a cantora Ele tocou a campainha da casa de Anitta A mãe da cantora abriu a porta Logo em seguida Anitta também apareceu Esse rapaz, num primeiro momento Ele fez declarações de amor, de carinho para a cantora E em seguida alguns xingamentos Mostrando ali uma certa confusão mental A segurança do condomínio foi acionada E o rapaz foi expulso aqui do condomínio O problema é que horas depois Já durante a madrugada Esse fã tentou novamente invadir a casa da cantora Aí sim, a polícia foi acionada E ele foi levado para a delegacia Essa foto postada pela própria cantora Mostra a casa comprada há poucos meses no condomínio de luxo Onde moram jogadores de futebol Cantores e artistas Essa senhora ficou assustada Com o que aconteceu com a vizinha famosa Minha filha que não mora aqui Me ligou, mamãe Você está onde? Eu falei, estou na rua, estou no Lianpar Porque ela falou, olha Cuidado que ontem entraram na casa da Anitta Com facilidade, duas vezes Entrou, botaram para fora E entrou novamente E ele chamava por isso O jovem que queria conhecer pessoalmente a cantora Foi identificado apenas como Christian Ele foi ouvido na delegacia E liberado em seguida Paula Moraes é moradora do condomínio de luxo Amiga de Anitta E acompanhou a cantora à delegacia Ela estava na casa da artista Quando o fã tentou entrar no local Ele veio de manhã E tentou entrar com o nome Ele é daqui, acho que ele é de Santa Catarina Ele estava com uma mochila E queria entregar uma toca para ela E foi muito assim, né? Assustador para ela O condomínio ficou assim comovido Mas graças a Deus ele não chegou a entrar E ele voltou à noite, né? O ruim foi isso É que ele voltou à noite de novo Foi quando ela comentou comigo Que ela estava nervosa Que o rapaz estava querendo entrar na casa dela De qualquer maneira E ela ficou com muito medo, né? De ela sair aqui e o rapaz fazer alguma coisa Foi quando ela resolveu ir na delegacia e dar parte O susto envolvendo Anitta acontece poucos dias depois De um fã invadir o quarto de um hotel Onde estava a apresentadora Ana Hickman Em Belo Horizonte Neste caso, o fã Rodrigo Augusto de Paiva estava armado Fez ameaças e manteve Ana e outras duas pessoas reféns Rodrigo, que era obcecado pela apresentadora Também fez xingamentos e atirou na direção da artista O tiro atingiu a cunhada de Ana Hickman, Giovana Oliveira Que permanece hospitalizada em Minas Gerais Mas fora de perigo O que ela está hoje, depois desse susto? Ela está melhor Está bem Claro que é um susto Ainda mais depois do ocorrido Que aconteceu com a Ana Todas nós ficamos muito tristes Coisa tudo Mas tudo certo É uma vida que ela tem realmente pública Que todo mundo adora Anitta Quem não gosta Através dos assessores Anitta disse que ela e os familiares Ficaram muito assustados com o que aconteceu Mas que todos estavam bem Que tudo foi esclarecido Com a ajuda da polícia E dos seguranças do condomínio O fã não estava armado E também não teria agido com violência Segundo testemunhas Mesmo depois desse susto grande A cantora deixou aqui o condomínio E foi até a delegacia da Barra da Tijuca Registrar a ocorrência A assessoria de imprensa da artista Disse que ela não vai se pronunciar mais sobre o caso Ela já comentou se vai reforçar a segurança particular Ou a segurança da casa? Olha, eu conversei muito com ela sobre isso E eu acredito que sim Eu acredito que ela já tem Seguranças dela particulares E eu acredito que ela vai reforçar mais ainda assim E eu acredito que ela vai reforçar mais ainda assim Obrigado.